Setores políticos e sociais, contrários ao governo de Nicolás Maduro, realizaram nesta terça-feira um grande ato chamado A Venezuela Não Se Rende. Eles deram o primeiro passo para a formação de uma frente ampla nacional que deve ser formalizada na próxima quinta-feira. O documento propõe restabelecer a plena vigência da Constituição, a reconstrução do país e a imediata ativação do canal humanitário para a entrada de alimentos e remédios solicitada pela oposição a meses e rejeitada pelo governo sob o pretexto de que a ação poderia resultar em uma invasão encoberta.